Fala minha diretoria! Estava bem no jogo e tal, ganhou o prêmio de melhor jogador em campo, etc. Mas enfim, o que o gremista tem questionado? Acabou a fase do Renato, o Grêmio não está rendendo mais, etc. Tira o Renato, etc. Essa é a cabeça do gremista, é o que o gremista está discutindo nas últimas, recentes partidas do Grêmio, que realmente está com dificuldade e tal. Tem as questões das contusões, dos desfalques, que são muitos, o Grêmio dificilmente consegue jogar, sequer com 10 titulares absolutos, o Grêmio tem muito desfalque, etc. E isso tem que ser levada em consideração, claro. Outra fase que tem que ser levada em consideração é a questão do final do ciclo, que é algo que eu já digo há algum tempo. Em algum momento, o ciclo vencedor daquele que dura 4, no máximo 4, 5 anos, ele vai ter uma queda e isso não adianta ser o Renato, o Filipão, pode ser quem for, essa queda vai acontecer. O Grêmio tem um monte de garotos surgindo. Talvez esses garotos surgindo todos ao mesmo tempo vai gerar esse tipo de turbulência e tal. Agora, sobre o jogo específico de hoje, o palmeirense reclama que o Palmeiras não joga um grande futebol. Aos 46 do segundo tempo, o Palmeiras estava ganhando um jogo dentro da arena do Grêmio. O Palmeiras jogou um bom futebol? Desculpa, foi um bom jogo do Palmeiras? Porque na minha concepção, e eu digo isso também em relação ao Vasco constantemente, os vascaínos me condenam, falam, mas o Vasco está bem no Campeonato Brasileiro. Olha só, uma coisa é você estar bem com pontos, outra coisa é você conseguir bons resultados, outra coisa é você apresentar um grande futebol. O grande futebol, ou minimamente o futebol elogiável, na minha cabeça, de qualquer time de futebol, especialmente o grande, é quando você tem durante a partida algum controle de ritmo do jogo e especialmente você cria boas oportunidades de gol e sofre poucas oportunidades de gol. Esses dois são os grandes objetivos do jogo, gente. É você não ser muito ameaçado, para isso você treina a sua defesa e para você criar chances de marcar gols, para isso você treina o seu ataque. Qualquer coisa que fuja disso é um pouco de perfumaria. O Palmeiras cria oportunidades de gol? Não. O Palmeiras tem sido um time, nos últimos jogos que eu assisti, letal, assim como o Vasco. Ele é um time que tem menos a bola, ele cria menos do que o adversário, muitas vezes. Ele não é um time envolvente, etc. Mas ele é muito letal. Quando ele ataca, ele realmente tem algumas peças, está encaixando, a bola está entrando, ele precisa de três chances para marcar uma, o adversário precisa de sete para marcar uma. Então, às vezes, o jogo acaba pendendo para esse lado. Hoje, seria justo o Palmeiras ganhar o jogo do Grêmio? Não. O Grêmio fez o primeiro tempo melhor. Durante o jogo todo, o Grêmio teve minimamente o controle da bola, não conseguia criar, mas também não sofria nada, o Palmeiras também não conseguia absolutamente nada em cima do Grêmio, de criar a chance. E no final do jogo, acho que o empate acaba sendo extremamente razoável dentro daquilo que a gente viu. Os dois times têm uma dificuldade enorme neste momento de criar oportunidade de gol e ter uma participação intensa, ofensiva, durante o jogo. O curioso, mais curioso de tudo, é que essa discussão não deve se limitar a Grêmio e Palmeiras. Por quê? Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, eu não estou com ela neste momento aqui, porque ela mudou com o resultado do Grêmio, do Vasco e tal, mas a gente sabe mais ou menos quem são os primeiros colocados. Dos oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, quem é que tem a sua torcida em lua de mel com o seu time? Ninguém. Quem dos oito está com um treinador que não está sendo questionado? Apenas o Vasco com o Ramon? E insisto, o Vasco não joga um grande futebol. Quem ali não está sendo contestado? Esse treinador, não sei se fica... Nenhum. Todos eles. Gente, nós estamos jogando um Campeonato Brasileiro. Em 2020, que... Tudo bem, voltamos de uma pandemia. Tudo bem, ok. Não vamos entrar nesse mérito. Mas em 2020, nós estamos jogando um Campeonato Brasileiro. Nós estamos chegando na rodada número 11. Ou seja, nós já passamos de um quarto do Campeonato. A gente caminha para a metade do Campeonato. E os oito melhores times do Campeonato Brasileiro têm problemas com o técnico. Suas torcidas estão insatisfeitas com a forma que os times jogam. E nenhum deles está vivendo um momento onde a torcida fala Pô, maneiro, estou satisfeito, está rendendo, está virando. Apenas o Vasco. Por quê? Porque entre os oito, o Vasco é aquele time que estava lá embaixo. A expectativa de um time lá de baixo, ele apareceu lá em cima. O Palmeiras espera-se que ele esteja melhor. Então você espera que mesmo que o Palmeiras ganheira, que ele jogue mais do que isso. Você espera que o Grêmio, mesmo que ele esteja ganhando, ele jogue mais do que isso. Você espera que o São Paulo ganheira, jogue mais do que isso. Flamengo, melhor do que isso. Olha, o que está acontecendo? Será que é o quê? Uma epidemia, além do Covid, de ter uma epidemia de ruindade técnica e tática dos times brasileiros, eu acho muito superficial jogar na bunda e falar Ah, o brasileiro não tem técnico. Não é só isso. Não é possível que o futebol brasileiro não consiga ter nos oito primeiros colocados do campeonato um nível de satisfação e bom futebol mostrado por algum deles. Então não é um problema exclusivo nem do Palmeiras, nem do Grêmio. Então eu repensaria antes de tomar qualquer uma dessas medidas radicais que os dois torcedores têm sugerido. O Palmeiras está até outro dia pedindo a saída do Wanderlei e os gremistas recentemente pedindo a saída do Renato. Devagarzinho. Tem ninguém jogando bola. Não são vocês. O mestre André sempre dizia que desigura a nossa bateria Padre Ligiano é a garota Padre Ligiano. Padre Ligiano. Padre Ligiano. Padre Ligiano. Padre Ligiano. Padre Ligiano. Padre Ligiano.